Hum, o trailer do Hype O trailer Que o Seu Madruga chorou Vamos ver Que filha da puta, cara Isso que é o pior de tudo O pior é que o Fujima só lança pedrada mesmo E tá bonito pra caralho essa merda Tipo, claro que é uma seleção absurda Que eles fizeram aqui pro trailer Mas tá bonito, cara Tipo, tá bonito do nível que tipo Não é sobrenatural Tipo, de pensar, não, eles não vão usar Isso aqui dentro do anime, vai ter dentro do anime e tá bom E eu acho muito interessante Que tem uma coisa muito específica nessa Nessa palheta de cor Na verdade Tipo, nesse take aqui Tipo, essa escolha de De cores Específica, canto mais frio E esse tipo de iluminação, o jeito que a luz tá batendo aqui Tipo, pra mim é muito a cara do Estúdio atualmente Tipo, pra mim, tipo, isso aqui é Cara da animação de Jujutsu, por exemplo Tem uma... Tem alguma coisa ali que Deixa claro quem tá fazendo Quase que uma assinatura Nossa, cachorrão bravo Foda Foda, foda, foda E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse e está na descrição também Então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro Tchau 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 Tchau